O que é que ele vai fazer bonito porque tá na câmera? Tá tudo filmado, hein? Tá tudo filmado, hein? Tá tudo filmado, hein? Tá filmado. Depois tu explica lá. Dá uma explicação aqui que tá gravando o áudio. Caraca, ele de novo, ele de novo. Escorregou, escorregou. Ah, igual um papel. Ah, pode jogar muito? Caraca, mano.